Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica Carros, hoje eu vou trazer para vocês um Sandero 7Way 1.6 16 válvulas, carro flex no ano 2012, vou mostrar aqui os detalhes para vocês, o veículo está impecável, muito bonito, parais de ondas halógenas, parais de neblina, conta com manual e chave reserva, veículo com suspensão elevada, acessórios e acabamento exclusivo desse modelo Stepway, conta com rodas de liga leve, freios ABS e EBD, roda Aro 16, perfil do pneu 205 barra 55, carro contém alarme, vou mostrar aqui a parte interna para vocês, com acabamento exclusivo, veículo muito bacana, conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, contém alarme também, vou mostrar aqui os detalhes, abertura interna do tanque de combustível, ajuste do banco do motorista, os bancos são revestidos em couro, o carro tem uma boa comodidade, vou mostrar aqui os detalhes para vocês, também conta com retrovisores elétricos, câmbio manual de cinco velocidades, ar-condicionado, ar-quente, limpador, desembaçador, som original do veículo, MP3 player, CD player, rádio AM FM, conexão auxiliar e USB, tem travamento central, vou ligar aqui o painel para vocês, direção hidráulica, airbag duplo, frontais para o motorista e passageiro, aqui é um Sandero Stepway, 1.6, carro no ano 2012, vou mostrar aqui a parte traseira para vocês, acessórios exclusivos do modelo, conta com uma boa amplitude, um bom espaço interno, conta com três encostos de cabeça, cintos de três pontos, os bancos são rebatíveis e bipartidos, para você ganhar um espaço maior no porta-malas, está querendo saber o preço desse carro, é só acessar você-de-carro.com e tirar todas as dúvidas com os nossos consultores, aqui os detalhes do porta-malas, um bom espaço, os detalhes da borracha, está impecável. É, meus amigos, está procurando um veículo completo, de qualidade e com bom espaço interno, esse é o carro para vocês, esse aqui é um Sandero Stepway, 1.6, 16 válvulas, carro no ano 2012, veículo completíssimo, com manual e chave reserva, você vai encontrar esse carro aqui na Clássica de Carros, rua Carolina, Florencia, no Guanabane, Campinas, nosso telefone, 3243-6665, ou acesse nosso site, você-de-carro.com Quer conhecer o Direct? Clique no link na parte de cima deste vídeo, ou se inscreva no canal, clicando no link na parte de baixo, essa é a Clássica de Carros, negociando veículos e fazendo amigos.